Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, colaboradores desta casa, o público que nos prestigia, em especial o pessoal da UBAN e alunos do SENAC e do curso de vendas. Nas últimas semanas, aqui foi tocado vários assuntos relacionados à saúde, de nossos postos de saúde, de hospitais e da UPA e um monte de informações passadas. E eu tive uma curiosidade de ver como estão os nossos centros de saúde, os nossos hospitais, os nossos postos de saúde. E eu saí a visitá-los e vou dizer para vocês que eu fiquei muito feliz em ver como nós, em Brusque, estamos muito bem servidos na área de saúde. Eu vou dizer assim que me impressionou se nós tirássemos um tempo, a sociedade tirasse um tempo, em visitar primeiramente o hospital de Zambuja. É orgulho para todos nós, brusquenses, e jamais nós deveríamos sequer um dia abrir a nossa boca em falar mal desta casa de saúde que temos em Brusque. Só para a gente ter uma ideia do que é esse hospital e a referência que ele é e aonde ele quer chegar, é impressionante. Nós temos, em média, no hospital de Zambuja, 5.900 consultas realizadas no pronto-socorro. Tem dois médicos, 24 horas, às segundas e sextas-feiras. E mais três médicos, nas segundas e nas sextas-feiras, para atender o público. O percentual de emergência realizado pelo Corpo de Bombeiros e o SAMU é em torno de 10% em cima dessas 5.900 consultas. Em torno de 600 pessoas mês. O número de internações mensais, 880 internações. Atende a região de Brusque, Botufeirá, Guabiruba, Nova Trento, São João Batista, Canelinha, Gaspar e Itajaí. 405 funcionários, 98 médicos, 151 leitos. Uma média de 490 cirurgias mês, média de 16 cirurgias por dia. Sete leitos de UTI, uma das mais modernas que a gente tem aqui na nossa região. Eu fiquei impressionado de uma assistência que se deram a um acidente que aconteceu com uma criança. E ela chegou ao hospital com uma fratura exposta e algumas ocorrências internas. Da chegada do Corpo de Bombeiro até ela ser levada ao centro cirúrgico, Essa criança levou 30 minutos. Os pais, quando chegaram no hospital, a criança já estava dentro do centro cirúrgico, sendo feitos todos os procedimentos necessários para que a criança fosse salva. Que muitas vezes o que ocorre, que nós, como também muitas vezes eu passei a criticar ou fazer comentários, é que nós queremos chegar nesta casa e ser logo atendido. Mas esse hospital tem uma preferência para as pessoas que precisam de uma emergência maior. Então eu penso que nós deveríamos ter consciência e ver a importância desse hospital na questão de como eles estão trabalhando para que possamos nós ter uma saúde e uma referência de qualidade no atendimento a toda a população de Brusque e de mais municípios vizinhos da nossa região. Agora, recentemente, o hospital abriu uma nova frente de trabalho para ainda diminuir mais o espaço de atendimento das pessoas que procuram o Sistema Único de Saúde, o SUS, no atendimento. Abrir uma ala aonde que as pessoas que têm um convênio, exemplo, Unimed, Bradesco, Seguro, sei lá, e outros convênios, para que as pessoas se dirijam a esse espaço e dando oportunidade para que eles consigam dar atendimento prioritário às emergências e urgências que ali aparecem. Estão fazendo uma reabilitação na clínica médica, aquisição de berço aquecido para o centro obstétrico, um monitor também RN para o centro obstétrico, compra instrumental cirúrgica convencional, compra de um foco cirúrgico, compra de um aparelho de videocirurgia moderno, revisão e reforma de todos os carrinhos de anestesia, compras de carrinhos de anestesia de última geração para dar melhor conforto ao paciente, compra de dois eletrocautios, compra de dois monitores de UTI e compra de um aparelho de ultrassonografia, compra de um aparelho de reveladoras digitais de raios cis e mamografia de última geração, compra de uma empresa terceirizada em ressonância magnética, reforma e mudança do gerador de energia para trifásico, instalação de um sistema de informática que quando você entra dentro do hospital, em todos os procedimentos que acontecem com você, desde a sua chegada até a sua internação ou dentro do cirúrgico, é acompanhado por todos os médicos, instalação de rede lógica de energia para informática, mudança de central telefônica digital, instalação de sistema Pax de centro de imagem, aquisição de monitores de alta definição para laudos do centro de imagem, compra de colchão térmico para centro de cirurgia para criança, compra de uma tomografia computadorizada de 16 canais, super moderno, em torno de 860 mil reais. Isso tudo somando dá em torno de 4 milhões de investimentos dentro do nosso hospital de Azambuja. Dizer assim que isso, né, me deixou assim, vendo tudo isso, perplexo, né, de ver que todo mundo passa por ali e a gente olha aquele movimento, hoje é tarde, eu estava lá ainda para pegar os últimos dados, passei pela Alanova ali, que foi recentemente inaugurada, passei no pronto-socorro, visitei algumas alas do hospital super lotado, perguntei para algumas pessoas que ali estavam e passavam sobre o atendimento, unânime, os elogios em questão do hospital de Azambuja. Obrigado, vereador. Tudo isso, eu quero primeiro parabenizar o senhor pela excelente explanação sobre o hospital da Azambuja, mas também eu queria ressaltar aqui, que isso tem nome, intervenção. Antes da intervenção, o hospital da Azambuja vivia que nem um mendigo, passava o prato, quando acabava o dinheiro, voltava. Ameaçava fechar, não fechava. Quando se deu que o prefeito Paulo E.S. sentindo que o hospital ia fechar para valer, ele interviu, inclusive sofreu algumas ações e hoje, graças a Deus, o Tribunal de Contas liberou ele disso, não condenou. Então, eu queria dizer que se não fosse o prefeito, o ex-prefeito, caçado injustamente, nós não tínhamos mais o hospital da Azambuja hoje. Obrigado. Gostaria de fazer essa menção também, eu falaria mais no final, até porque o meu tempo para colocar tudo isso vai longe, né? Mas só para saber, a gente tem médicos plantonistas 24 horas, coloca aquela, uma menção, né, de materiagem, a necessidade e a busca depois do atendimento na especialidade que o paciente precisa. Somos o único pronto-socorro da região, pois temos médicos de plantão nas seguintes especialidades, dentro do hospital permanente, anestesia, cirurgia geral, pediatria, ginecologia, ortopedia intensiva de UTI, além de especialidades sobre avisos que os médicos não podem sair de brusque, hematologia, cirurgião, bucomaxilo, cardiologista, neurosurgião, radiologista, clínico-médico, sendo ao todo 14 médicos remunerados à disposição da população. O hospital está montando um ambulatório para atendimento clínico conveniado e particulares para a população que é atendida pelo SUS. Conta com 25 unidades básicas de saúde particulares ligadas a convênios somente em consultórios, que dificilmente encontram consultas, né, para o mesmo dia no pronto-socorro. O pronto-atendimento da cidade, aonde estatisticamente 80%, 85% dos atendimentos desses serviços são casos que deveriam ser resolvidos por clínicos em ambulatório. Quer dizer, isso poderia ser resolvido dentro dos nossos postos de saúde e não sobrecarregando lá o hospital de Zambuja. O hospital começou um processo de informatização após, né, ser tomado pela nova diretoria. E coloco que o hospital tem avanços significativos, né, para uma questão muito mais além, que é a alta complexidade que estão lutando por isso. Para que isso aconteça, estão esperando 2 milhões do governo estadual e 3 milhões do governo federal, para que o nosso hospital de Zambuja possa ainda melhor atender toda a nossa população na alta complexidade. Uma parte, vereador? Sim. Governador, quinto mestre, aproveito esse momento para parabenizar a direção do hospital de Zambuja e aqui também saudar o administrador Fabiano Amorim, que realmente tem uma visão muito larga sobre gestão hospitalar. E, na realidade, as metas que ele traçou estão se confirmando. Mas, desejo também comentar o seguinte, as santas casas e os hospitais financeiros viveram uma penúria terrível em termos financeiros. O governo federal, graças a Deus, criou um mecanismo tal que essas dívidas, que na Zambuja eram em torno de 17 milhões, foram jogadas para frente. E, com isso, e com a melhora do recurso que está sendo repassado pelo município, o hospital está conseguindo dar esse passo enorme e diversar a qualidade na assistência. Sim. Só para, justamente isso, quando eu vi a manifestação do vereador Vec, ele falou em uma palavra, eu vou na linha do doutor Celso, são duas palavras, Fabiano Amorim. A responsabilidade do Fabiano, nesse período, à frente do hospital, ele apresentou, inclusive, números na Cibia. Eu gostaria que eu vou fazer, acho que a V. Exª pode fazer esse pedido, eu iria fazer, mas pelo fato de já ter mostrado, de trazê-lo aqui para apresentar os números do hospital de Zambuja, atuais, e esses investimentos, acho que era importante a visita do Fabiano para tornar público isso ao município, às pessoas. O Fabiano tem uma visão diferenciada, o que ele buscou de recursos que estavam disponíveis ao hospital, em tão pouco tempo, e que estavam lá, era só buscar, que deu esse up, e em relação ao ambulatório também, dar os parabéns à diretoria e a todo o hospital de Zambuja, que eu o utilizei na noite de ontem. Obrigado, novo vereador, Quito Maestre. Eu também quero parabenizar as suas colocações do Hospital de Zambuja, porque, sim, é muito importante para a nossa cidade, e também ressaltar a importância de que o hospital, a nossa cidade, ela é muito grande, e o hospital está, com certeza, de vários avanços, mas ainda está precisando de alguns complementos, e esse complemento seria o pronto-atendimento, a UPA, que está sendo construída em frente à Unifeb, e toda aquela região da cidade não pode ficar sem aquele pronto-atendimento 24 horas, nossa cidade merece, nossa cidade precisa, para comportar e ajudar também o Hospital de Zambuja. Obrigado, vereador, e lhe devolvo a palavra. Para encerrar, vereador. Algumas colocações rapidinhas, só para encerrar. Então, assim, a gente vê a preocupação desse hospital e das pessoas que estão lá, quando houve a sua intervenção. Precisamos, para que tudo isso acontecesse também, nós tivemos 31 anos de frente do Padre Nélio, que estava à frente desse hospital, com as suas dificuldades e tudo mais, mas mantou firme, né, e depois, penso que dessa intervenção feita, foi um boom que aconteceu na cidade, para que todos nós, talvez, até a própria administração do hospital, desse uma acordada, e estamos aí com um resultado positivo. Penso que parabéns para todos, né, que tentaram e viram a necessidade, tiveram peito para que buscasse e fosse fazer acontecer o que está aí hoje, né. E tem os provedores que muito também trabalham em função do hospital, que é o seu Ingo Fischer, o seu Kalim Renaud, o seu Hilário Zayn, o seu Luciano Hang, também que dão uma parcela muito grande, né, de trabalho ali com eles. Com as dívidas do governo federal foram negociadas, estão sendo pagas, e o hospital está ganhando isenção. Cada parcela paga ao governo federal, eles ganham também, uma também, para tirar isso, né, da dívida do hospital. E tem uma negociação com a Celeste, e vou terminando dizendo assim, ó, que o hospital que o Fabiano colocou, que ele está fazendo de tudo, e vai fazer de tudo, para que todos nós, brusquenses, ou quem procure o hospital, seja atendido com a melhor forma e com o maior carinho, para que todos possam fazer lá, né, a sua recuperação, buscar aquilo que é de bem para cada um de nós, que se chama saúde. E da mesma forma, eu queria só terminar... Vereador, o senhor já terminou duas vezes o seu tempo, eu vou descontar da sua próxima fala. Que o hospital Dom Joaquim também tenha esse mesmo atendimento pelo SUS, e que está de portas abertas também, para atender toda a nossa população de brusco. Obrigado, vereador. Obrigado. Amém.